E o açougue do Claudinho na Blumenau 185 no Veneza 2, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do tenente Glauberson. Ontem um assalto à mão armada no bairro Bom Jardim, estabelecimento comercial, e a polícia militar, assim que foi acionada, começou o rastreamento. E já no fim da noite, alcançando êxito nesta ocorrência, que foi sem sombra de dúvida uma ocorrência que exigiu muito da polícia militar. O importante é que um farto material foi localizado, as mercadorias, e quatro cidadãos conduzidos. E ao tenente Glauberson, quem está conosco aqui dentro do plantão policial, para nos passar mais detalhes de toda esta situação, tenente Glauberson. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Exatamente, ocorreu um roubo no bairro Bom Jardim, numa loja de roupa, chamada Wave. Quatro indivíduos chegaram lá no Corsa, e dois deles com um capuz na cabeça, outros dois de cara limpa, e cometeram um roubo à mão armada, levando várias peças de roupa dessa loja. Evadiram o sentido do bairro Esperança e abandonaram o veículo nesse bairro. Encontramos esse veículo, um Corsa Prata, e das imagens que a gente captou lá da loja, a gente foi trocando informações até que chegou nenhum dos autores, o menor morador do bairro Esperança. Diante dessas informações, montamos uma operação junto com a Tático Móvel, e fomos até o bairro Esperança, na casa desse menor, franqueada entrada, encontramos lá diversas peças de roupas que tinham sido subtraídas dessa loja. Outro menor, primo dele, também estava no local, e com as nossas conversas e diálogos, a gente também encontrou na residência desse outro menor, também peças que haviam sido subtraídas dessa loja. Outros dois indivíduos que aguardavam do lado de fora, inclusive um maior, de nome Mike Henrique, também estava do lado de fora com uma das peças da roupa, e foi preso aí também por receptação. No final, então, a gente recuperou o material que havia sido subtraído aí da loja, e foram conduzidos quatro indivíduos para a delegacia, três menores e um maior, sendo dele dois receptadores e dois desses aí, cometedores do assalto à mão armada ocorrido na loja. Tenente Glauberson, este assalto aconteceu na loja de estabelecimento comercial no bairro Bom Jardim, e aí a grande pergunta, a arma de fogo, eles usaram arma de fogo, se usaram, ela foi localizada? E esse veículo também é produto de furto? Sim. O veículo, sim, produto de furto, normalmente eles utilizam esses veículos furtados e já abandonam ele logo após cometer algum fato de lixo. Então, eles tinham cometido o fato de abandonar o veículo, a vítima desse furto também já vai ter a posse desse veículo. E como foi mão armada, a gente não tem certeza se seria um simulacro ou mesmo uma arma real. Não foi encontrado esse objeto, normalmente aí eles deixam na casa de terceiros, porque familiares desses menores são pessoas de bem e não aceitam isso dentro de casa. Então, até os familiares são enganados por eles. Então, eles deixam esse simulacro ou até mesmo essa arma na casa de uma outra pessoa, para que quando eles forem cometer o roubo, vá lá, pegue a arma e cometem o roubo. Mas não lograram o êxito dessa vez aí, porque a gente conseguiu pegar todos eles. Agora, Tenente Glauberson, as mercadorias subtraídas dessa loja, ali está todo montante ou ainda existe o proprietário da loja que fez reconhecimento? Ou ainda tem alguns materiais que estão desaparecidos? Ainda tem alguns materiais que foram desaparecidos. Como o fato ocorreu de manhã e somente na tarde a gente conseguiu prender os autores, normalmente aí pode ter certeza que deve ter outros receptadores, porque eles já estavam quase que montando uma loja lá na sua casa. Então, alguns outros receptadores aí com certeza existem. A gente ainda continua nas diligências, trocando informações, e com certeza aí a gente vai chegar nesses demais. Agora, esse maior aí é um complicador para o lado dele, né? Porque, veja só, além de ter o material, a receptação, também pode ter a corrupção de menor, que é complicador, né? Exatamente. Esses maiores aí, eles tentam ficar impunes, não aparecer. Normalmente aí o que ocorreu lá no roubo pode ter sido até o maior que estava aí com o rosto encoberto. A gente não tem a identidade desse ainda, e os menores normalmente também não falam quem que são. Mas esse maior aí, ele veio a ser preso porque ele estava com o material e comprando aí o material deste menor. Então, ele foi preso como receptador. E esse maior já tem passagem pela polícia? Conhecido, Tenente Glauberção? Esse maior ainda não é conhecido no meio policial. A gente crê aí ainda que está sendo aí um dos iniciantes no meio do crime, apesar de ser de maior. A gente não tem outros crimes aí deste indivíduo. E os menores, já tem passagens? Os menores são todos conhecidos no meio do policial. E o que facilita muito aí a gente chegar neles, porque são sempre os mesmos que cometem esses roubos. E a gente conta aí sempre com o apoio da justiça para que eles fiquem internados. Agora, Tenente Glauberção, de uma tacada só, a polícia militar elucidou várias situações, né? Recuperou a mercadoria, recuperou um veículo roubado. Enfim, então quer dizer, um trabalho que surtiu grande efeito. Exatamente, foi um trabalho em equipe, de várias companhias do 14º Batalhão. A gente agiu em conjunto e aí solucionou três crimes ao mesmo tempo. O do fato aí do veículo que havia sido subtraído em data anterior, o fato do roubo ocorrido aí na loja e também a receptação aí que a gente prendeu aí este maior. E este veículo foi furtado, eles comentaram onde foi que eles roubaram este carro, furtaram? A gente tem um BO deste veículo furtado, ainda a gente está pesquisando qual o local aqui, a gente tem que rever aí todos os BOs antigos aí para ver qual que é o local, mas quando digita no sistema, deu sinal de veículo aí subtraído, furtado. Então a gente já tinha certeza que este veículo aí não era deles. Perfeito. Perguntar para o senhor quem trabalhou aí nessa ocorrência. O principal aí a gente cita aí a Tupi Maré 04, o Tático Móvel 04, comandado pelo Sargento Valdeci, e também aí a PPA 08, com o Sargento Reis da 138 CIA, e eu como comandante aí também do Setor 8 da 138 CIA. Ok, Tenente Glauberson conosco aqui dentro do plantão policial. E como sempre, no oferecimento de Transvale, transporte de pedras, areia, brita e pó de pedras, visão baterias da Avenida Londrina, no Veneza 2. Centro Cordes há mais de três décadas, cuidando bem de seu coração. Açouga do Claudinho Blumenau, 185, no Veneza 2. Alaska Inox, na Juscelino Kubitschek, 1560. No Jardim Panorama, Divbox, na Rua Sikin, 528, no Canã. E em fábrica de sorvete nevasca, Glicina 253, no Bom Jardim. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.